Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje eu quero passar para vocês um tutorialzinho bem tranquilo, eu acho bem fácil de fazer, que é para a gente atingir um look mais vintage, um look mais antigo, nas nossas imagens de vídeos ou fotos. E eu digo vídeo ou foto, porque as ferramentinhas que a gente vai estar usando, elas estão presentes em todos esses programas, como Lightroom, Photoshop, Premiere Pro, diversos programas de edição, e os princípios são os mesmos para você estar fazendo, então vai servir tanto para fotos como para vídeo, eu vou estar aplicando em um vídeo meu, um arquivinho F-Log da Fujifilm X-T3, como esse que você está vendo agora, ele começa bem flat desse jeito, e aí mexendo aí nessas ferramentas, eu vou atingir esse look mais vintage, como esse que você está vendo agora, é um look aí que a gente costuma ver em diversos filmes aí, quando posta um filme um pouquinho mais antigo, mostrando uma época aí dos anos 70, 80, em diversos seriados aí que tem também em Netflix, você vê looks parecido com isso aqui que eu estou mostrando agora, é um look que eu criei rapidinho aqui, quero mostrar como é que eu faço, é fácil de fazer e rápido, então se você está interessado, fica ligado. Pessoal, vamos lá então, aqui com o Premiere já aberto, o clipe escolhido para eu fazer as alterações já está aqui na tela também, inclusive eu vou usar esse clipe no final do vídeo, já com o perfil vintage aí que nós vamos aplicar. A primeira coisa que eu faço é colocar uma camada de ajuste aqui, porque eu nunca faço alterações no meu clipe original, eu sempre uso camadas de ajuste para isso, eu faço nela, tudo que estiver abaixo dela vai estar sofrendo as alterações que eu fizer nela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é voltar as cores aqui do meu perfil flat, eu vou usar um look que eu tenho aqui para voltar, caso alguém tenha interesse nesse look para perfil flat, eu tenho um vídeo que eu fiz recentemente, vou deixar o link aí na descrição para vocês entrarem, lá também vai ter o look para baixar, caso vocês queiram usar esse look como início aí de color grade, mas caso vocês não tenham o perfil flat ou já tiverem feito aí as alterações, ter colocado as cores nos seus clipes aí original, parte daí também que não vai ter problema nenhum, nós nem iniciamos ainda a parte do vintage, né, de deixar o clipe mais vintage com o look que eu quero deixar agora. Então vamos lá, começando agora realmente a parte do tutorial vintage, tudo vai acontecer aqui na aba cor, né, do Premiere Pro e em curvas. Basicamente aqui eu vou conseguir deixar o perfil todo aqui vintage do jeito que eu quero. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mexer um pouquinho nessas cores aqui, e isso vai de vocês também dependendo das cores que você tem, para tentar deixar uma cor mais Thielen Orange, que combina bastante com a época vintage, e o que eu faço é mexer aqui em matiz versus matiz, eu vou clicar nesse conta-gotas e vou clicar numa parte vermelha aqui do clipe. Você está vendo que ele vai mostrar três bolinhas aqui, a do meio é exatamente a cor que eu cliquei. E como eu cliquei em matiz, se eu subir e descer, eu altero exatamente essa cor sem alterar o resto. O problema é que vermelho altera o skin tone, está vendo? A minha pele também muda, então tem que tomar muito cuidado. Eu quero deixar a alaranjada, então eu tenho que baixar um pouquinho e tomar cuidado com a pele, está vendo? Se eu deixar aqui, antes, depois. Eu transformei uma coisa vermelha, uma cor vermelha, numa cor mais alaranjada, combina mais na minha opinião com esse Thielen Orange. Vou clicar mais uma vez aqui e agora nessa parte mais azulada aqui. Para quê? Vai surgir de novo três bolinhas e agora eu vou levantar para dar mais uma cor, aí vai ficar mais esverdeado. Está vendo? Então, o que eu fiz com isso? Eu criei aí já um perfil de cor mais, por Thielen Orange, na minha opinião, fica uma cor mais vintage. Então, se eu tirar isso aqui antes e depois, já deu uma mudança sutil em tudo isso aí. E agora, basicamente, o que nós vamos fazer é dar um fade aqui. Nós vamos levantar os pretos, a parte escura do vídeo, vai dar uma acinzentada. E é isso, na minha opinião, que cria o look vintage. Nessa parte de curvas aqui, é legal vocês mexerem nessa curva master, porque aqui é onde tudo acontece. Quanto mais vocês ficarem craques nessa curva master, mais vão acertar nos looks aí dos seus vídeos. Aqui em cima eu mexo nos highlights, aqui nos médios, e aqui embaixo nos pretos aí, nos escuros, nas sombras. Então, eu vou clicar um clique no meio, um mais aqui nessa parte de baixo, e aí bem nessa ponta aqui da reta, eu vou levantar. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. Olha o que acontece se eu levanto bastante. Olha como já dá uma envelhecida no negócio, né? Só que não podemos levantar muito. Vamos deixar mais ou menos aqui. Aqui assim eu acho que está bom. E nesse segundo ponto que eu tinha feito aqui, eu vou abaixar um pouquinho, para estar recuperando um pouco essa cor que estava muito opaca. Eu já recupero um pouquinho a coloração, a saturação. Tiro um pouco do acinzentado. Só que assim está muito, não pode ser muito. Então, eu vou de novo abaixar um pouquinho aqui. Baixar um pouquinho, e aqui agora, vamos ver. Aqui mais ou menos. Então, se eu colocar um antes e depois, isso aqui, na minha opinião, já fez toda a diferença no look que eu queria encontrar. Está vendo? Olha lá, já fez toda a diferença. Antes, depois. Quanto mais vocês levantarem aqui, mais você vai dar esse tom envelhecido, esse tom acinzentado. E quanto mais vocês abaixarem esse segundo ponto aqui, mais vocês vão dar uma saturada, uma contrastada. Mas aqui tem que ser com cuidado, não pode ser muito não. Então, esse é o perfil que a gente estava procurando. eu vou dar play, vocês vão ver em tela cheia. Pessoal, então é isso. Vamos encerrar agora com esse look mais vintage que eu estou usando nesse perfil que eu estou filmando aqui agora. Eu acho bem interessante esse tipo de look. Gosto bastante desse visual mais retrô, um pouco mais antigo, mais vintage. Queria saber o que vocês acharam. Tentem fazer aí em casa, porque é bem legal. E é isso. Eu fico por aqui. Se você curte conteúdos como esse, quer ver mais coisas desse tipo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.